A Covid trouxe várias mudanças para a vida das pessoas. Aqueles que acabaram contraindo a doença tiveram várias sequelas, inclusive cerebrais. Um estudo usando inteligência artificial pode ajudar a combater essas sequelas. O meu alerta acendeu quando eu esqueci o gás de cozinha ligado. Um episódio de esquecimento que poderia ter terminado em tragédia fez Goretti perceber que a memória já não era mais a mesma. Afinal, sempre teve muita concentração, atenção e capacidade de planejar tarefas rapidamente, como exige a profissão de promotora de eventos. Mas começou a identificar as mudanças logo após uma doença que o mundo inteiro conhece bem. Depois da Covid, comecei a esquecimento. Estava conversando com as minhas filhas, de repente não sabia o que estava falando. Aí voltava tudo de novo. E elas percebendo, aí conversaram comigo para fazer o tratamento. A desconfiança de Goretti em relação à Covid-19 era a mesma da comunidade científica. Tanto que pesquisadores da Universidade de São Paulo se aprofundaram nos estudos e conseguiram identificar que a neuroinflamação provocada pelo vírus pode afetar significativamente a memória e a atenção de quem foi contaminado. O estudo, feito com mais de 300 voluntários, apontou que pacientes acometidos com a doença estão sofrendo perdas cognitivas a longo prazo, inclusive aqueles que tiveram sintomas leves. Alguns desenvolveram esse déficit até 18 meses após a infecção. Alguns pacientes já vinham relatando essas dificuldades do pós-Covid. Dificuldade de memória, dificuldade de atenção, de concentração, de velocidade de pensamento, de raciocínio e processamento da informação. Então, já havia essa queixa, mas não se sabia se estava relacionado ou não à Covid. O cérebro é o órgão mais sensível à inflamação. E não só o vírus da Covid, mas outros vírus também podem causar esses danos cognitivos. Os problemas cognitivos foram observados em 11% dos que tiveram sintomas leves, em 39% dos casos considerados moderados e em 48% dos graves. Agora, os estudiosos do assunto buscam saber se esses danos são permanentes. Há a possibilidade de você tratar para desenvolver suas habilidades de atenção, concentração, memória. Então, essas habilidades são habilidades que podem ser tratadas, que você pode estimular e, através da estimulação da terapia, você consegue diminuir esses sintomas. Entre os métodos de tratamento, está esse que utiliza inteligência artificial para o monitoramento neurocognitivo e para a ressonância neural. Ferramentas que vêm ajudando Goretti na recuperação. Durante as intervenções, durante o tratamento, eu tenho como verificar se o cérebro dela está respondendo corretamente durante as intervenções. Verificando isso, eu tenho como fazer o ajuste do estímulo e também verificar quais são as frequências de onda cerebral que está predominando. A gente também está fazendo o ajuste neural. Você tem como fazer a regulação emocional, tem como fazer o ajuste das ondas cerebrais e isso vai, assim, deixar o tratamento muito mais eficiente, muito mais assertivo e rápido também. E você percebeu que isso vem realmente te ajudando? Você já consegue perceber melhoras? Já sim, bastante. Como é que está sendo assim no dia a dia, no trabalho? Parou de esquecer? Parei. Dia a dia está normal agora. Melhorou bastante, graças a Deus.